Sr. Presidente dos Estados, quero cumprimentar o Dr. João Bolão, o Dr. Manuel Cardoso, também quero dizer já alguns dos esclarecimentos que aqui nos foram estados. De facto, nós estamos a debater uma matéria muito preocupante, está a causar muita preocupação nas regiões autónomas, naturalmente que no continente também existe uma preocupação, mas nas regiões autónomas, devido ao aumento dos casos de toxicodependência, nomeadamente nas chamadas drogas sintéticas, estamos aqui numa situação em que precisamos perceber como é que podemos implementar medidas que possam corresponder e combater este aumento. Parece-nos entender que existe aqui uma perspectiva, nomeadamente dos governos regionais, que vai um pouco, apenas em dois sentidos, por um lado numa perspectiva fundamental de ilegalizar as substâncias, por outro lado numa perspectiva de facilitar os internamentos, até agora ditos compulsivos, mas mais adiante serão tratamentos involuntários. E no nosso entender, o combate não se fará só apenas na redução da oferta do produto e no tratamento compulsivo. É preciso que, e é fundamental que se tenha uma intervenção, atuar a nível da redução da procura e identificar quais são as causas que potenciam o consumo deste ou de outros tipos, sejam elas drogas ilegais ou mesmo das ilegais. Porque a realidade vem tendo demonstrado que só pela redução da oferta de determinado estufaciente, acaba por, não se combatendo as causas da procura, acaba por, naturalmente, depois haver consumos que são procurados noutras substâncias, nomeadamente o caso dos canabinoides sintéticos, que são muito potentes e que, de facto, trazem aqui problemas e preocupações muito grandes e que muitos deles ainda não integram a lista de substâncias psicoactivas proibidas em Portugal. Portanto, no nosso entender, importa que se faça aqui um... Tenha uma resposta, que faça... Peço desculpa pelo plenarmo... Dos impactos na saúde pública, dos efeitos das medidas que estão a ser tomadas. E, no nosso entender, a grande aposta deverá ser na prevenção. O trabalho preventivo que deve ser feito no combate aos devastadores flagelos humanos e sociais são medidas importantíssimas, mas importa também olhar para aquilo que será em concreto, o que é que medidas podem já ser tomadas. E, desde logo, perguntar se alterações nas estruturas de coordenação do combate à droga e às dependências poderão aqui ter melhorias e poderão ser promovidas. E depois, também, em termos das respostas públicas, que nestas regiões relativas à prevenção, quer seja da toxicodependência, quer seja do alcoolismo, também será necessário. Portanto, em nosso entender, importa o quê? Importa, desde logo, monitorizar, avaliar, implementar estratégias e, principalmente, medidas que, no nosso entender, devem ser medidas progressistas e de carácter humanista nesta área. Por isso, entendemos que apenas políticas centradas na oferta do produto e no tratamento não serão suficientes, naturalmente não devem ser descuradas, mas aquilo que nos preocupa são, de facto, medidas que reduzam e tenham efeito sobre as causas e que reduzam a procura. E, nesse sentido, agradeço a resposta. Muito obrigado. Sr. Presidente, quero, antes de mais, deixar uma palavra para os nossos convidados, que nos merecem o maior respeito e por aquilo que nos trouxeram, os esclarecimentos que nos trazem. E, nesse sentido, se de alguma forma houve alguma alibi para que houvesse aqui algum desrespeito pelos nossos convidados da nossa parte do Grupo Parlamentar do PCP, lamentamos e peço imensa desculpa aos nossos convidados. Relativamente à matéria, o que importa é que nós discutamos aqui os problemas com que o povo português se confronta. De facto, o Sr. Diretor trouxe-nos aqui uma boa nova que, finalmente, já vimos a luz ao fundo do túnel e isso devesse, de facto, a uma capacidade e no qual vemos que é o Sr. Diretor, que é toda a sua equipa, numa luta e, de facto, vencer de muitas resistências para que este modelo organizativo local, que, de facto, está mais do que identificado e diagnosticado, que não funciona, seja revisto e seja, então, criada uma entidade única que, como foi já aqui anunciado, esperemos que venha rapidamente esse processo legislativo. E, nesse sentido, naturalmente, que nos preocupa que a questão que, em concreto, estamos aqui a discutir relativamente às nossas ilhas, tem a ver também, a questão que quero aqui deixar e avaliar a apreciação tem a ver com as estruturas de coordenação locais do combate à droga e às toxicodependências, de que forma é que o alargamento, quer nas respectivas competências, quer na definição, quer seja na execução das políticas, pode, de facto, contribuir para que seja muito mais ajustada, porque parece-nos a nós que importa, daqueles que foram os conhecimentos, importa duas coisas. Por um lado, respostas integradas, com o tal equilíbrio entre a redução da oferta, a redução da procura, mas respostas integradas na prevenção, no tratamento, na dissuasão, na redução dos riscos, na minimização dos danos, na reinserção social, para terminar, e o que é que isto necessita? Naturalmente, de muita articulação de todos aqueles que estão no terreno. E por isso é que eu acho que estas estruturas de coordenação, neste caso regionais, e perceba a questão que o deputado Francisco César aqui deixou, que se que é uma questão regional, poderá ter aqui uma outra organização, mas a definição das políticas e a sua execução, naturalmente, haverá aqui também uma forma de se avaliar qual é o caminho e mais adequado para se fazer aqui a este nível. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado João Dias.